Hoje a gente vai fazer algo um pouco diferente, hoje a gente vai testar outro host só pra gente brincar então. Vai então, tá pronto? Tô pronto. Vamos lá então gente, Dumb's Day Clock. Faz aí por mim. Muito bem então pessoal, estamos aqui, voltamos mais uma vez novamente para denunciar o que a DC está fazendo com o meu coração. Dumb's Day Clock no número 4 saiu e não aconteceu absolutamente nada. Nesse vídeo maroto com o Vinícius, com o nosso amigo Emerson Vasconcelos da Comic Con RS, o cara que vai trazer um monte de gente bacana esse ano. E com esse ser abominado que está ao meu lado, a gente vai falar um pouquinho sobre a quarta edição daquela que era pra ser a maior saga do Rebirth. Depois da vinheta que não existe, a gente vai começar a tacar pau ou não em Dumb's Day Clock. Vou botar uma musiquinha de Amaury Jr. de fundo. Bom, galera, é isso aí, Jones e Gary Frank voltaram. Gary Frank acho que deseou algumas coisinhas com o pé ali, mas não tem problema, continua te amando, cara. E Dumb's Day Clock chega pra contar a história do novo Hot Shack. Vinícius, vamos começar por alguém que não odiou? Começar dizendo que é, pra mim é melhor a edição de Dumb's Day Clock até aqui. Melhor, temos informação, melhor. A informação. Então, cara, e ela serve pra contar o background de um personagem que vai ser mega importante, que foi uma ousadia até do Jeff Jones criar, sendo que para pra pensar que ela não só conta a origem dele, como ela mostra todo um background do que aconteceu em Watchmen depois da Octopus que caiu lá na cidade. Ou seja, ver a cronologia do que aconteceu pelos olhos de um cara que foi uma vítima do que rolou. Aliás, saudades da Octopus aí, vi várias 10 elbos de bi ali, é o de boa, fartinha. E eu achei legal, antes disso aí, a gente já tinha comentado até lá em alguns vídeos atrás, que na prática o Jones pegou a ideia da caneca que aparece, a caneca do spoiler, já não entendeu? Spoiler? Spoiler? Todo vídeo de Dumb's Day Clock tem spoiler. A caneca do cara, do psiquiatra, enfim, ela aparece lá no Watchmen. Só isso, não, porque eu não me lembro nem aparece pro filho, pro cara. E essa caneca, aliás, ela desperta um ataque de fúria, um ataque de blubber, nesse rapaz. Pra começar, eu quero dizer que eu nem ia falar mais nada aqui. Eu pensei que eu ia começar a falar assim, alô amigos da sétima parte. Não, não, eu fui proibido lá no canal do Viggy pelo rapaz que eu não fosse falar com a língua presa. Achou que eu não ia falar com a língua presa? Achou errado, Otário. Ah, Otário, vou falar sim. Seguinte, cara, o que eu tenho pra dizer dessa edição? Eu gostei. E eu gostei não do roteiro em ser, eu gostei da maneira como ela quebra o arco. Eu me lembrei de quando o Watchmen teve o arco quebrado pela origem do Dr. Manhattan. Aliás, pra mim, melhor momento narrativo, Alan Moore, Watchmen, é quando ele foca na criação do arco. Mas eu fico imaginando, eu não li, porque há um ano de idade, não sei o Watchmen, nem esse. Eu fico imaginando quem tava aguentando ali a história mesa a mesa, tava esperando um capítulo pra história avançar e bum, veio o Marx, passado, futuro, Dr. Manhattan. Cara, não era isso que quem tava aguardando, tava esperando. O que que muda agora? Primeiro, quebrou a narrativa, veio uma história nada a ver escrita pelo Alan Moore. Agora quebrou a narrativa, veio uma história nada a ver escrita pelo Jessica Jones. Eu entendo. E o Watchmen era uma história que quebrava, mas era de um dos protagonistas e ela brincava com um lanche narrativa e ela nos explica como Manhattan observa, convive com a questão do tempo. Ela nos traz um elemento nele. E a grandiosidade do Manhattan. Mas tem uma coisa que a gente tem que entender aqui. Lá era sobre grandiosidade. Aqui, o Dunday Kloff é claustrofóbico. Aula bom para ele, eu sei. Não, ele é claustrofóbico e o novo Watchmen é um dos protagonistas dessa série. A gente gostando ou não desse cara. O Batman não gosta muito, mas é. Ele é um protagonista. Então eu entendo a intenção. Eu já espero que na próxima edição vai morrer gente, vai ser um estrago do cão. Claro. Por essa quebra. Quando eu digo que um é uma história de Alan Moore e a outra é uma história de Jeff Jones, não tô dizendo que Jeff Jones é melhor ou pior que Alan Moore. Até porque não tem nem... Não dá pra comparar com Alan Moore. Não vou nem começar com isso daí. Aí que tá aí que eu vou ter que botar agora algo em xeque. E a minha opinião, eu não vou parar o vídeo, mas tem que ver. Olha o galera. Essa edição é um tapa na cara da Alan Moore. É o Johnson falou assim, vem cá, o Babuco. Um tapinha de aqueles bonequinhos pequenininhos com a mão de pano. Ah, o Vini tem razão. O Vini tem razão. Por quê? Muita. Eu tive uma equifania agora que o Vini falou porque, cara, é um tapa na cara. Eu não sei se esse é o motivo do Vini, mas... O Alan Moore tá dizendo aí a anos que tão mexendo na lixeira dele. Quando ele vai lá e resgata o... Como é que é o nome do personagem aquele que tá lá? O Mariposa. O Mariposa. O Mariposa é um personagem que o Alan Moore jogou no lixo no Walkman. Botou no hospício e não falou mais dele. É o Jones dizendo, cara, eu tô mexendo no teu lixo e cala a boca. Não, e outra, ele deu um experimento do caralho pro Mariposa. Esse é o senhor do lixo. O Mariposa dizendo lá, o cara dizendo que, ah, tudo que tem que estar na sua cabeça e o que você vê. Não, fosse o personagem em si tão insignificante, teria sido, eu acho, suficiente. Mas, todavia, porém, entretanto, eu tô sentindo que o meu argumento tá ficando fragilizado. Vai, já é mal, fica aqui. E agora eu vou chamar Christian Farias. Momento que alguém bota alguma música do Arthur Win of Fire aqui. Já gastou o tempo dele, não argumentou, vamos voltar aqui. Deu opinião. Não gostei. Era isso que eu tô falando. Não, não. Tem algumas coisas, por exemplo, assim, ah. Esse argumento do Alan Moore não ter utilizado quase todas aquelas expressões, que, obviamente, ele não tinha como utilizar todos, etc. O Geoff Jones é um cara estudioso. Porque é muito fácil de pegar uma obra completa e tu ver o que ficou faltando explorar e tu falar, cara, eu vou explorar isso. É muito fácil, depois que a obra já foi. Então, ele é um cara estudioso. Isso é inegável. Só que, pra uma edição bimestral, essa obra é altamente bruxante. Mas aí que tá. Não foi pensado pra ser bimestral. Os caras acharam na produção. Aí é que eu me arreferro, como dizem lá na nossa, camacuã. Mas aí eu não tenho culpa disso. Nem eu, nem ele. Quer dizer, ele tem. Não, episódio Fever, encher linguiça, numa série bimestral, num momento onde o mercado nos apresenta 412 revistas do Batman por mês, mais umas 50 do Superman. 412 do Tom King, né? Meu, o Tom King, na verdade, ele tem dois... Tom King é, na verdade, Jim Madrox. Ele tem três ou quatro caras que escrevem ali, que são igual, e os clones dele. É tipo aquele rapaz lá, o Valcica Rafa. Valcica Rafa. Valcica Rafa, o Tom King. Com o número de páginas que Doomsday Clock tem, e com o avançar na história que eles estão nos apresentando. Mas nós sabemos que é um erro, né? Que ela era pra ser mensal. Pra mim era o seguinte, para esse negócio, e só volta a publicar mensal quando tiver quatro, cinco prontas. Eles não tiveram cunhão pra fazer isso. Porque assim, ó, vocês falam que é um tapa na cara do Alan Moore, mas a... Eu nem expliquei o que que tu tá conectado. Não, mas é... Mas eu também, até então não tinha falado. Agora eu vou falar nessa merda. Esse vídeo não é linear. A Silva não foi escala do Alan Moore. O ritmo, o ritmo que o Alan Moore deu pra Walkman, Doomsday Clock não tá tempo. E nem tenta. Aquele ritmo, sabe? Eu não sei se ele não tenta. Tu acha que ele não teve a ideia de, cara, eu vou apresentar o passado do Rorschach, vai ser muito bacana. Pra mim não foi. Não, pra mim foi bacana. Foi bacana, mas não é Aquele estrutura de roteiro de Alan Moore Que o Jones não tentaria copiar. O Jones tentou até agora. Até porque se ele tentasse eu não ia conseguir. Aí, eu já não sei. Quero dizer pra vocês que em primeiro lugar, Vocês estão muito a fortes. Vocês tem que pensar em Doomsday Clock, Não como, caraca, esse mesmo foi legal. Vocês tem que pensar daqui a dois anos vai estar encadenado disso. A história é ótima e tu vai pensar, Pô, teve desenvolvimento de personagem, Foi legal. E outra, esse lance de ter baixo no Superman, Eu acho que deixa a galera muito no tipo, Putz, eu tenho que ter toda edição, Tem que aparecer um Superman pelado. Sendo que... Pera aí, pelado é por tua conta. Aqui, alguém mais aqui queria ver o Superman pelado? Eu acho que... Eu vi o Pinto do Barra. Eu vi o Superman, eletrico, pelado é essa coisa estranha. É chocante. É o hype. É o hype. Então, olha só. Então, esse lance de ter super herói, Mistral, deixa a galera muito afoita, Sendo que é uma história de construção. É uma história que o Jones pega um mosquitinho que morreu, Faz a fumaça dele ser um símbolo do Manhattan. Não é uma história... Não, 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 eu compreendo isso, Mas é uma história que já chegou a um terço dela. É, exatamente. Isso que eu falo na história... O que é onde tu falou do encadernado? O próximo vai ser um quarto do encadernado. Não, mas ainda dá pra dar um... Eu quero dar pra dar um... Pelas minhas contas, Dos 120 pilas que é o encadernado de Dunsley Clark, Quando sair, nós já pagamos 30. É. Mas pera aí, Tendo que estar no horário do terceiro episódio lá, Que faltava 20 minutos, Alguém falou, tem que morrer os Jedi, E sai ele matando o Jedi. Daqui a pouco começa, Alguém vai dizer, Tem que acontecer coisa, E começa a acontecer coisa. Eu quero que vocês imaginem o... O cara que tava lá, No mesmo Watchmen na época, De repente ele tava super empolgado Que a investigação do Rorsch, Que de repente parou a história pra contar uma... O passado do personagem, O caso do Divino Meio. Ele que é, ele que é, Ele que é, ele que é. Pera aí, o Jabá. O Jabá. Pina com a terra. Então, essa foi a primeira parte, E na... Só que, nós ainda não conseguimos revelar, Eles não me deixam falar, Desgraçados. Por que que Doom's the Block 4 É um tapa na cara do amor? Isso vai ficar na segunda metade, Que é do canal, enfim, O Blog Buster, Onde eu vou provar que o Christian tá errado. Ah, e além disso, Esse ano, Com a RS, A gente tem que te informar, Que tá vindo aí, Daniel Furlan, Do Choque de Cultura. Show! De nada, galera. De nada. Parabéns pelo... Além, claro, Do Inesquecível, Tô com a beleza da morte da Gwen Stacy. Harry Conway! Harry Conway! Harry Conway, Vem aí, então... Cara de Esquadrão Otari! O evento tem tudo pra ser. Só eu gosto de Esquadrão Otari aqui, né? Um beijo, né? Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente.